Acordei com você aqui Sem me importar com o que vem de rua Vou viver um dia que nasceu Eu sei que só vai depender de mim Abri os olhos e vi um novo dia pra mim Cantei pra você dançar só pra te levantar E se eu quiser posso fazer tudo o que sempre sonhei Estar distante não vai me fazer dizer adeus O meu destino e quem foi sou eu As melhores coisas são simples assim Distancio do começo do fim As melhores coisas são simples assim Vou sorrir pra te fazer sorrir Eu sei que só vai depender de mim Abri os olhos e vi um novo dia pra mim Cantei pra você dançar só pra te levantar E se eu quiser posso fazer tudo o que sempre sonhei Estar distante não vai me fazer dizer adeus Fazer é bem melhor do que só falar Descanso meus olhos seguindo o escuro pra nunca parar Abri os olhos e vi um novo dia pra mim Cantei pra você dançar só pra te levantar E se eu quiser posso fazer tudo o que sempre sonhei Estar distante não vai me fazer dizer adeus As melhores coisas são simples assim As melhores coisas são simples assim As melhores coisas As melhores coisas As melhores coisas As melhores coisas são simples assim Mas qualquer coisa... Olha aí... O que é o que é o que é?